Sofrendo pela espécie de te ver contado E o frio do meu corpo vem voltar por ti E não sei onde está Se não tivesse ido, eu era tão feliz E a vida vai passando e tudo é tão igual O pranto do meu rosto é feito um tempo Eu vi um que embriaga onde cada dia Eu era tão feliz, juro, eu não sabia Que nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espécie de te ver contado E o frio do meu corpo vem voltar por ti E não sei onde está Se não tivesse ido, eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti É isso aí Sofrendo pela espécie de te ver contado E o frio do meu corpo vem voltar por ti E não sei onde está Se não tivesse ido, eu era tão feliz E não sei onde está E não sei onde está